Sabe que a missão do padre não se restringe apenas à paróquia ou até mesmo à sua própria igreja. Eles têm como costume entrar em vários lugares, ajudando as pessoas com seus valiosos ensinamentos, fazendo até mesmo campanhas para arrecadar alimentos, para que ele possa assim distribuir para os mais necessitados. Como todos conhecem o padre, ele é uma pessoa que habita bastante bondade, uma pessoa que é cheia de fraternidade. A verdade é que muitas pessoas, elas ficam extremamente emocionadas, não perante apenas a presença de um padre, mas emocionadas com a missão de um padre. O sonho de padre, ele significa coisas boas na vida da pessoa. Quem sabe até mesmo seguir os seus ensinamentos, seguir as suas atitudes, começar a ajudar com donativos, começar a ajudar com conselhos, seguindo os ensinamentos de um padre, Saiba que a sua ajuda, ela será muito bem recompensada, não nessa terra, mas recompensada no reino dos céus. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.